O lixo jogado às margens da BR-316 serve como criadouro para o mosquito. O perigo se torna ainda maior neste período chuvoso. São práticas assim que contribuíram para o levantamento de índice rápido Lira, apresentar 2,5 de infestação do Aedes aegypti. Os dados deixam o município em estado de alerta. O mosquito é causador da dengue, chikungunya e da zika. O Lira é exatamente para identificar esses pontos e levantar os números, os percentuais para o Ministério da Saúde tomar conhecimento de como é que está a área que foi delineada por eles, do Ministério da Saúde e aqui a OVZ com os agentes do controle da dengue vão lá fazer esse trabalho. Então é mais ou menos isso que acontece e é por isso que nós estamos com 2,5 percentuais da presença do Aedes aegypti nos domicílios de Caxias. As vistorias da unidade de vigilância e de zoonoses aconteceram nos 50 bairros de Caxias. Mais de 3 mil imóveis foram visitados, o suficiente para colocar o município em situação de risco. Os agentes da OVZ estão intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti no município, mas há alguns fatores que dificultam estas ações, como por exemplo os imóveis dos residenciais que até hoje estão com as portas abertas. O espaço serve de proliferação para o mosquito. Nós inclusive temos o código de postura que poderia ser aplicado dentro do município de Caxias. Mas eu acho muito radical você estar arrebentando portas, mas se continuar assim eu acho que vamos terminar buscando as autoridades para que hajam, para que nós possamos adentrar nesses imóveis e olhar o estado que está, ele não só nesse momento, sempre, está certo? Eu acho que não há necessidade disso, você que tem imóvel fechado em Caxias poderia estar conversando conosco, acertando até uma hora para que a gente possa visitar seu imóvel, evitar que fatos dessa natureza sejam necessários ser aplicados para a gente completar nosso serviço. O resultado divulgado é considerado pelo Ministério da Saúde como risco médio, sendo necessária a união de todos os segmentos da saúde, meio ambiente, limpeza pública e conscientização da população.